Parece que a música é feita individualmente ali pra você, pra você, ou seja, acaba se encaixando na vida de várias pessoas, de todo mundo praticamente, né? A música é uma forma antiga de você entrar em contato com os espíritos, com os anjos, com os criadores, porque se usava isso desde os primórdios, né? A música, através de harpa, de cantos líricos e outras coisas mais, então a música, ela transcende qualquer patamar, né? Ela faz a gente entrar em contato com alguma coisa positiva, deixa a gente sempre bem. E é uma pena, né? Num momento desse de pandemia, a gente vê a música sendo tão colocada em último plano. Obviamente a questão da pandemia é muito séria, a gente sabe disso, mas a gente falou aqui do Empor e de outras casas daqui, a gente lembra de várias situações de pessoas cantando e trabalhando, mas parecendo que era algo ali fora da lei, né? Enfim, sendo que a música tem uma função não só econômica, né? É uma ferramenta até mesmo motivacional, até que pode tirar a pessoa de uma doença, né? Então, eu falo tudo isso pra falar que seria interessante realmente ter uma atenção especial com a música e entender ela como atividade física e outras profissões que são também formas de saúde, né? Também tem uma questão tanto mental quanto física, né? E é uma pena, né, cara? A gente ver o músico muitas vezes sendo colocado... Como bandido. Como bandido, né? Eu não queria usar o termo, mas é exatamente esse termo. Mas é, eu me senti assim. E o pior que eu acho, o pior nesse combate, é que você não combate o vírus, você combate o ser humano. Exatamente. Você vê guardas batendo em pessoas na rua porque tá trabalhando, que é isso. A falta de respeito com a dignidade do ser humano. Você se empoderar e se colocar como juiz, né? Julgar e punir na mesma hora. Você é um bandido porque você tá trabalhando coisa absurda. Então, assim, eu não sei, eu não quero falar de política, eu nem vou falar, mas assim, o ser humano tem que ser mais humano. A gente não nasceu pra agredir e mais amor urgente, como diz o Samba Urgente, eu sempre falei isso. Mais amor urgente pras pessoas se doarem, né, cara? Se ajudar um ao outro. E as pessoas que fiscalizam serem mais humanas e menos fiscais. Você pode ser humano, você pode ser um fiscal, mas amoroso, né? As pessoas olham pro músico tocando, aí olha quem tá sem máscara, aquele é bandido, vamos mutar ele. Porra, não existe, o cara tá trabalhando pra sustentar uma família atrás dele e ele não tá fazendo nada de errado, ele tá sentado, porque eu passei por isso. A fiscal olha pra você como se você fosse realmente um bandido. É, exatamente nisso que eu queria chegar, assim, mas você captou bem a ideia. É, eu passei por isso, então assim, quando o cara olhou, uma mulher até, fiscal, chegou num lugar que eu não vou citar, me olhou. Quase como se usasse esse termo, aquele bandido ali, tá sem máscara. Fora da lei, ali. Fora da lei ali, vamos multar a casa. Eu olhava pra pessoa, assim, como se realmente ela estivesse me fuzilando, né? Porque eu tô ali trabalhando, cantando, levando alegria pras pessoas, ao mesmo tempo me dando dignidade, porque eu tô me sustentando. Então assim, ninguém tá cometendo um crime e eles tão agindo como se fosse todo mundo criminoso. Enquanto os criminosos verdadeiros são outros, né? Então assim, eu peço pras pessoas que trabalham com fiscalização, que eu não tô falando mal, mas que se humanizem mais. Sejam mais humanos, sejam mais amorosos, né? Menos agressivos, porque nós não somos o vírus. A gente tá exposto ao mesmo, assim como todo mundo, como ela que tá trabalhando, como ele que tá trabalhando. Nós somos humanos. O vírus é outra coisa. E assim, Marcelo, você com certeza passa por isso também, por ser líder ali de uma banda e você, além da banda, várias pessoas trabalham no projeto, né? Então a gente sabe que não tá ali, não tá trabalhando e recebendo só quem tá no palco, né? E por exemplo, nos trabalhos que a gente faz, um especificamente são 20 famílias que estão dependendo daquele cachê. E aí você sabe muito bem, eles estão usando aquele cachê que muitas vezes é um ou dois da semana que o músico tá defendendo. Sim. E a gente teve que parar 20 famílias que ficaram sem o seu ganha-pão. E quando a gente vai indo até mais atrás, 20 pessoas multiplica quando vê quase 100 pessoas que você tá deixando de colocar o pão na mesa. Então assim, é uma situação muito complexa, né? É uma situação que realmente tem que ser vista. E o que a gente sentiu foi isso, que essa situação do músico foi colocada sempre de lado, né? Essa necessidade, né? Outras profissões foram voltando e tudo mais. Eu tava até viajando agora e assistindo uma matéria lá em Recife, eu acho. E aí eu vi uma matéria que me chamou a atenção. O cara falou assim, ó, agora os músicos estão podendo voltar a tocar nos bares, mas só três com máscara, não pode... Eu fiquei pensando, cara, mas o problema tá aí no músico, então... Eu vi isso. É loucura isso, né? Eu achei absurdo. É muito louco. Até liberar uma banda, começou com dois, agora pode três. Não, agora, pelas pesquisas da NASA, podem cinco. Que loucura. Quem foi que fez essas pesquisas? Liberar dois, três, quatro, cinco ou dez? Não interessa. São cinco pessoas que estão separadas e quem não faz backing vocal usa máscara. Eu não sei quem cria essas leis, essas regras. Imagina você, você... Ah, não, pessoal, agora podem três músicos. Aí você vai deixar os outros fora e quer dizer, os outros então não estão precisando comer, não estão precisando... É. É muito... Os outros transmitem. É, os outros transmitem. Isso é... Que loucura, né? É igual horários, né? Tudo bem, algumas coisas a gente pode compreender... É horário também, sem noção. Que você vai colocando assim, agora pode ir até às onze. Tudo bem, tem as pessoas sem noção, né? Sim. Mas não é o horário que você vai estipular de um funcionamento de um bar, de alguma coisa parecida, que vai diminuir. As pessoas sem noção vão continuar sem noção. Sim. Tanto com um bar fechado, com um bar aberto, ou com uma igreja, ou com um posto de gasolina. Essa pessoa sem noção, ela vai achar um jeito de beber. Sim. E de aglomerar. Sim. E aí pune-se a cultura, pune-se uma... Como é que eu vou dizer? Uma cadeia... Sim. De um segmento gigantesco, que é a cultura. Você acabou de dizer que uma banda com seis pessoas gera vinte famílias. Sim, vinte famílias. É igual você aqui, você tem uma equipe. Nós estamos nós dois conversando, mas tem uma equipe por trás. Então, quando eu falo que o músico passou fome, imagina um hold. Um técnico de som, um iluminador. Então, assim, por trás de uma casa noturna, tem o barman, tem o cozinheiro, o assessor, o auxiliar do cozinheiro, o auxiliar do barman, a servente. Cara, é muita gente. E as pessoas não têm essa noção, né? Uma vez eu postei alguma coisa no Instagram, aí um seguidor comentou assim... Eu postei, era um show, agora durante a pandemia, e aí a banda tocando e o garçom passou de máscara. E na hora eu fiz um stories, postei. Aí um seguidor comentou assim... É o único certo aí é o garçom que está de máscara e só está aí porque precisa. Aí eu falei assim, cara, eu nem gosto de responder muito assim, mas eu respondi assim... É um engano seu, porque ok, o garçom realmente precisa, mas não é só ele que está ali porque precisa. Aí eu falei, exatamente, o hold, o músico, o cantor, o segurança que estava lá na entrada, ou seja, é uma cadeia que muita gente não enxerga, né? É um movimento econômico que está ali nos eventos que muita gente não enxerga, né? Só vê a aglomeração que acontece, mas muita coisa está acontecendo ali que favorece e sustenta muita gente, né, cara? É uma loucura isso. Você abriu um parênteses para eu fazer um comentário. A minha esposa, a gente tem uma academia de dança juntos, que eu desativei o subsolo para fazer um instituto de saúde, que foi uma coisa que eu não falei, mas assim, depois que eu saí do meu tratamento, devido ao conhecimento que eu obtive com toda a minha pesquisa em prol da minha saúde, eu falei, amor, a gente descobriu, a gente não descobriu a roda, mas a gente descobriu um dos parafusos da roda, que é levantar a estima das pessoas para que não desistam. Porque quando você está com a estima baixa, sua imunidade também está lá embaixo. E se você combate uma doença autoimune, ela toma conta de você nesse momento. E eu percebi isso fazendo dança, eu percebi isso cantando o tempo todo, porque não tinha pandemia ainda e os médicos não conseguiam me deixar em casa preso, como fizeram na pandemia. Ninguém se preocupou em me proibir de sair da minha casa e ninguém poderia fazer isso. E aí, o que me ajudou? A música. Eu não entrei em parafuso por causa da música. É claro que eu tinha medos, eu tinha medo de realmente não sair dessa, mas eu tinha sempre a minha fé fortalecida. E a dança, ou seja, a música no contexto geral me salvou, né? Juntamente com o amor e com as orações dos amigos, das pessoas todas que eu recebi. Então eu falei para ela, vamos abrir um instituto e mexer com a parte holística, amor. Como? Você vai dar aula de dança? Eu vou dar aula de canto? Eu vou dar palestra? Eu vou dar palestra motivacional? Vou saber falar de coisas naturais, sem receitar nada para ninguém, porque eu não sou médico? Com certeza.